Pedrinho, olha só, esse é o Ryder e esses são os cachorros da Patrulha Canina, o que será que eles estão fazendo aqui? Ah, eu não tenho nem ideia, mas pelo jeito deve ser alguma coisa bem interessante, porque estão todos os cachorros aqui e o Ryder também. É verdade, olha só, caramba, estão todos mesmo, a Patrulha Canina completa, mas, Ryder, o que você está fazendo aqui no meio dessa floresta? O que? Vocês precisam de ajuda? Olha isso, olha isso, e precisam da ajuda minha e do meu amigo Pedrinho? Sim, caramba, olha isso, Pedrinho, o Ryder e os cachorros da Patrulha Canina precisam da nossa ajuda. Eu estou ouvindo, mas pergunta para ele, por que ele precisa da nossa ajuda? Tá bom, tá bom, e o que aconteceu, Ryder, por que você precisa da gente? Vocês encontraram essas três escadas atrás da gente perdidas aqui? Três escadas? O que é três escadas? Olha isso, Pedrinho, parece que tem três escadas gigantes atrás da gente, eu nem tinha percebido. Eu também não, mas como assim, quem fez essas escadas? Será que foi o Ryder que fez? Eu não estou entendendo. É verdade, porque olha, é uma escada da Sky, outra escada do Chase e outra escada do Marshall. Eu não estou entendendo nada, Ryder, foram vocês que fizeram isso? Não, vocês simplesmente encontraram? Caramba, então, o que será que tem dentro dessas escadas, Pedrinho? Ah, só tem um jeito de descobrir, né? Eu acho que a gente vai ter que entrar em cada uma e ver o que tem lá dentro. É verdade, é verdade. E você precisa que eu e o meu amigo Pedrinho façam isso para ajudar a Patrulha Canina? Ah, mas é claro, é claro que a gente vai fazer. A gente faz tudo para ajudar a Patrulha Canina, não é, Pedrinho? É isso mesmo. Já que eles precisam da nossa ajuda, a gente vai ajudar eles sem problema algum. Isso, isso. Tá, mas peraí, olha só, tem a escada da Sky, do Chase e do Marshall. Hum, será que deve ter vilões ou algo de errado nessa escada? Ah, não sei, provavelmente não, né? Mas eu acho que é melhor a gente entrar logo. E outra, vai entrar só nós dois ou os cachorros vão também? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, Ryder, os cachorros da Patrulha Canina vão também? Ou só eu e o Pedrinho? O quê? Só eu e o Pedrinho? Os cachorros da Patrulha Canina vão ficar aqui fora caso aconteça algo de errado? É só a gente chamar? Ah, tá, tá, tá bom então. Olha, então pelo jeito a gente não pode escolher a escada errada. Porque senão, a gente vai estar enclinhado, Pedrinho. Tá, então eu acho que a gente deve começar do começo. Então vamos começar pela Sky. Tá, tá, tá bom. Então vamos lá, vamos lá, pessoal. Ó, vamos começar aqui entrando na escada da Sky e ver o que que tem aqui. Olha só, vamos entrar aqui. Entrei, já tô aqui dentro. Vamos, Pedrinho, vem comigo. Ai, olha, já tem duas portas aqui, ó. Vamos abrir e, olha, parece que tem um baú. O que será que tem aqui dentro? Hum, eu acho que tem uma bala de futebol. Deixa eu ver e... Ah, peraí. Tem um controle de videogame, olha só. E rosa, da cor preferida da Sky. É mesmo? Pô, ainda bem que eu peguei esse controle, o meu tava estragado ali mesmo, já é o novo controle pra mim. É verdade, mas achei meio estranho. Por que será que tinha esse controle de videogame aqui? Enfim, vamos continuar. Ah, lá na frente deve ter uma televisão pra gente jogar videogame. É verdade, é verdade. Nossa, você deu uma ótima ideia, Pedrinho. Ai, ai, tá. Vamos lá e... Olha aqui, olha isso que tá aqui dentro. Parece que essa aqui é o quarto dela, Pedrinho, olha. Ah, Pedrinho, e tá aqui a televisão, eu falei pra você? Ai, caramba, olha a cama dela. Nossa, ela tem até uma bateria. Será que a Sky sabe tocar bateria? Eu duvido muito que ela saiba tocar melhor aqui. Olha só. Nossa, nossa, para de tocar. Nossa, você toca... Que coisa horrível é essa? Você nem sabe tocar isso, Pedrinho. E não sei, eu sou o melhor baterista dos últimos meses. Dos últimos meses Ai, tá bom, viu Sky, olha, a gente encontrou o controle de videogame O quê? Você tinha perdido mesmo esses controles de videogame? Ai, caramba, então, olha Vamos devolver pra ela, Pedrinho É, ele pegou só o controle Eu não peguei outro, não Devolve pra ela, Pedrinho Depois ela deve chamar a gente pra jogar aqui Depois que a gente passar por todas as escadas Tá bom, tá aqui, então, seu controle Sky, toma aqui seus outros controles, pode ficar com ele Isso, isso é o mesmo, olha Agora vamos aqui, passar na porta Ai, caramba, parece que só tem um corredor aqui, viu Nossa, ai, ai, deixa eu ver aí Peraí, Pedrinho São várias Skys, olha só É, caramba, mas olha só Que engraçado, ai, o que é isso? O que é isso? Elas estão me batendo? Peraí, são Skys malvadas, o que é isso? Isso no chão é sangue? Não é ketchup não, Pedrinho, seu doido Então a gente vai ter que acabar com tudo isso Toma isso, toma isso Ai, caramba, não acredito, são Skys malvadas Muito bem, muito bem Ai, eu tô com duas aqui Toma isso, suas malvadas Ai, por que vocês estão fazendo isso? Ai, a gente tava tentando ajudar vocês Vocês fazem isso com a gente Ai, toma isso Ai, ai, muito bem, muito bem Pronto, Pedrinho, só restam essas duas Agora só ficou essa Vamos lá, Pedrinho E boa Concluímos Muito bem E esse botão aqui O que será que é isso? Ah, um botão Não sei Esse botão aqui vai explodir tudo Se a gente aperta Então pera, a gente aperta e corre, viu? Então vai Então, um, dois, três e... Corre! Peraí A gente voltou por isso A gente voltou pro começo Ai, maravilha Olha só Então, pessoal Patrulha Canina A gente já concluiu A primeira Objetivo da escada Da Sky Agora vamos para a segunda E a Sky já voltou pra cá Olha só Ela é bem rápida, né? É verdade, é verdade Ela já tá aqui Tá, então agora vamos para a segunda escada Que é a do Chase E essa eu acho que vai ser a mais radical de todas, Pedrinho Porque o Chase É o meu cachorro preferido Da Patrulha Canina, sabia? É verdade? Sabe por que ele é policial? É, porque quando eu crescer Eu quero ser policial também Ah, tá bom, então O meu cachorro preferido É o Zuma O Zuma? Ah, por quê? Hum, porque ele é bonito Ah, tá, tá bom Tá bom Então vamos lá Vamos continuar aqui A escada, olha Já tem um baú de novo O que será que tem dentro desse baú? Bom, já que lá tinha o controle Acho que agora tem um celular aqui dentro Celular? Deixa eu ver Ah, que celular que nada Olha isso Tem uma pistola É pistola de polícia, Pedrinho Olha isso Caramba Logo você que queria ser policial Mas pode sair pra mim Não, você tá me curando Não, peraí, peraí Peraí, peraí Eita Caramba Não, não, não Para, para Tira, tira Tira da mão Tira da mão Nossa Caramba Não podemos ficar com isso na mão Abaixa isso Deixa isso abaixado Senão pode acabar dando ruim É metade Claro que eu vou Olha, eu vou sim Eu acho que sim Chega lá na outra porta Lá da outra Então, lá vai Pulei aqui Ai, não Eu caí, Pedrinho Meu Deus, você já caiu Não, me espera aí Me espera aí que eu vou voltar aí Caraca Agora, deixa eu ir primeiro então Então vai, vai primeiro Ó, aprende comigo Eu sou o melhor pacoteiro de todos os tempos Então vai, vai logo ali Por que que você... Lá vai, agora pulei aqui Agora pulei aqui Uou Você chegou primeiro aí É claro, sou o melhor de todos Ai, ai Muito bem, olha Agora Ai, não Não acredito de novo Olha, não farei os chases do mal Ai, caraca Eles são muito malvados Mas agora a gente vai usar a pistola Ah, é verdade Ótima ideia Então, chases do mal Olha isso Muito bem E toma isso Ai, caramba E... Boa Ah, acabou Derrotamos eles muito rápido Né, Pedrinho Ih, essa pistola parece que é muito boa Né, Pedro Deixa eu testar em você Não, não, não Quanto é testar em mim Olha, eu acho que é melhor a gente deixar essas pistolas aí Afinal, a gente não é nem policial de verdade Né, Pedrinho É, eu também acho Deixa elas aí Porque se não a gente vai acabar Usando sem querer É verdade E o botão aqui, de novo Acho que a gente vai falar pro início É, aperta ele aí pra gente ver Vou apertar aqui pra mim Isso, muito bem Muito bem Ah, caramba Deu tudo certo E agora eu tenho só uma escada, Rafael É verdade A última escada que é a do cachorro Marshall E o Marshall, você sabe o que que ele quer ser? O que que ele é, na verdade? Qual é a pessoa? Claro que eu sei O Marshall é um bombeiro Isso mesmo Ele é um bombeiro Um cachorro bombeiro Por isso que ele sempre faz resgates E ajuda as pessoas Ai, ai, tá bom Vamos lá E agora o que você acha que vai ter nesse baú aqui? Hum, eu acho que vai ter um caminhão de bombeiro Um caminhão dentro de um baú? Você tá ficando louco por acaso? É verdade Um caminhão não vai caber aí dentro, né? Ai, ai, enfim Vamos ver Olha o que tem aqui, Pedrinho Um instituto de incêndio Ai, caramba Eu acho que o Marshall quer ensinar a gente a ser bombeiro também, sabia? É, e até que deu uma má ideia, não Um bombeiro eu acho bem legal, né? Eu também seria um bombeiro É verdade, é verdade Olha, vamos levar o extintor Caso a gente precise usar pra alguma coisa, né? É, pra bater em alguém, seus fós Vou pegar o extintor e... Não, 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 não Deve ter alguma coisa de fogo aí A gente vai ter que apagar o fogo Sei lá, não sei Ah, tá bom Olha só Por isso que você fala Olha o que tem aqui na frente Mas será que dá pra usar esse extintor? Acho que não dá Porque é lava, não é fogo É, não apaga lava, eu acho Mas, Pedrinho, olha Tem um caminho pra cá e outro pra lá E agora? Pra qual que a gente vai? Aí eu vou pra direita Que direita vai ser o caminho que vai dar pra sair Então eu vou pra esquerda Ai, Pedrinho Parece que é um labirinto É um labirinto de lava Eu tô vendo Mas calma Eu tô chegando, eu achei Eu tô chegando Caramba, nossa Eu tô com muito medo Ai, tá muito kit aqui, Pedrinho É, eu cheguei em um aparelho de lava sem saída Ah, e eu cheguei em uma porta aqui Peraí, deixa eu ver Ah, aqui é a saída Você foi pelo lado errado, Pedrinho Aqui é a saída Espera então, eu tô chegando Tá bom, tá bom, tá bom Tô voltando aqui pra te encontrar Cadê você, Pedrinho? Aqui Pronto, cheguei Pronto, vem, vem, vem Olha, pronto Aqui é a saída Caramba, você tinha ido pelo local errado Sim, eu encontrei uma parede de lava Ai, ai, tá Vamos lá, Pedrinho Ai, não Ai, caramba Nossa Tá extintor neles É verdade, é verdade Bate com o extintor neles Toma isso, toma isso As pilantras A gente precisa ir lá pra dentro Ai, pronto Isso, isso, muito bem Ai, caramba Nossa, eles tão muito fortes Ai, ai, é porque eles são Cachorros bombeiros Vai matar eles Isso, isso, muito bem Ai, ai, vamos lá, Pedrinho Toma isso Ai, eles são realmente Os cachorros mais fortes Que eu já vi Ai, toma isso Ai, boa Concluímos Agora, deixa eu ver Pronto Patrulha Canina Olha só Eu e o Pedrinho Já concluímos Todos os três desafios Das escadas Da Patrulha Canina No mundo do Minecraft Rift